Fala aí pessoal do YouTube! Estou de volta com o nosso 17º episódio de The Legend of Dragoon. E como vocês viram na última parte, eu tive que cortar o vídeo no comecinho do próximo chefão. Que no caso aqui o próximo chefão é Guest Commander, que é o comandante dos fantasmas dos cavaleiros. No caso aqui o que eu vou fazer, eu vou fazer a Shanna usar o especial dela, né? Vou até usar o Speed Up nela, porque eu acho que é mais importante ela logo começar a atacar. Vamos ver aqui. Speed Up, vou usar na Shanna. Porque a Shanna que consegue causar dano do elemento luz, então ela vai ser mais útil agora, né? O graxo aqui que ele vai fazer... Ah, ele vai usar guardia, claro. Eu quero que a Shanna inicie o especial dessa vez. Assim os danos de luz vão aumentar e serão potencializados, causando mais dano aos inimigos. Já que esses inimigos são do elemento trevas, a Shanna realmente vai ser a atacante mais efetiva aqui. Vamos lá, Star Children. Na veia. Mas o preço é o TAB sombra para o meu Заí. Novamente, vou usar a Shanna em sua mente. Vamos lá. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Se é uma história que tem uma história que está capaz de algum tempo. Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os soldados menores morreram temporariamente, mas com o tempo eles vão começar a reviver. Então eu vou continuar atacando com Star Children. Porque está causando muito dano. Esse ataque da Xana nem é tão forte assim em termos individuais. Mas eu me surpreendi, tirou 500 e tantos danos desse inimigo. Star Children! Eu acho que com o Hasha eu vou logo começar atacando. Depois se eu precisar eu uso as magias dele. É... Até o Star Children está tirando mais que o Hasha, né? E o Darth também vai atacar. Vocês podem perceber que o Darth perdeu metade do HP dele. Eu acho que era o efeito que aquele ataque do Death Commander causava. É, outro perfeito. De novo, Star Shield. Estão nossos filhos! Estão nossos filhos! É, ele morreu logo. Essa batalha foi até mais simples do que eu imaginei. Eu nem gastei todos os meus turnos de Dragoon, exceto a Shanna, no caso. E ganhei Night Ride. Que é um ataque de trevas que atinge todos os inimigos, né? Que o Rashi aumentou de level e a Shanna também. Então vamos prosseguir. Ah! Princesa! Princesa! É, a Darth fala Shanna! Já acabou! Não tem mais o monstro negro! Por favor! Por favor! Não sofram mais! Você... Você é... Eu... Graças a Deus! Você conseguiu! Princesa Lovia! Espere! V полs... Uh... Não sei... Não sei... Não sei... Que é o que eu conheço! Não sei... A porta abriu! Não sei! Tô! Tô! É loucura da minha cabeça. Vamos pegar esse baúzinho que tem. Dancing Dagger. É uma arma para Rose. Se coloca aqui, panela, claro. Ai. Deixa eu ver aqui. Full of Sticks, não está no comecinho. Vamos lá, Armed. Rose. Deixa eu ver o que eu vou usar. Outra lá em cima, idiota. Aqui, Dancing Dagger. Aumenta o ataque dela um pouquinho. Vamos analisar esse berço aqui. Oh. Princesa Lovia. Ela ainda era jovem. Se ela não fosse uma princesa de milis caseal, de milis caseal, isso não teria acontecido. Princesa de milis caseal? Oh, meu. Você é... Você está viva. Oh, Deus. Então, isso não foi em vão. Eu não estive perambulando por 18 anos, esperando por você. Agora eu posso terminar com tudo. Eu posso ir para o lugar que todos estão. Onde todos estão. Espere. Que tipo de relação eu tenho com essa pessoa? Eu posso ir para o lugar que o navio está afundando. O navio está afundando. Já tem que fugir, claro. Tudo está arrumado e sob controle na sala de máquinas, senhor. Agora vamos relaxar e esperar pelo Dart e os outros voltarem. Uou. Caia. Se apronte, rápido. Todos. Apressem-se. Dart, Rose. Rápido. Rápido. Dart. Vamos lá. Nós somos os últimos. Rose. Solte. Você tem que viver. E ela pensa. É a mesma situação de tempos atrás. Não. Eu não vou deixar você cair. Eu nunca deixarei isso acontecer de novo. Rose. Dart. Rose. Dart. Comandante Puller. Coloque uma canoa rápido. No caso, o Dart e a Rose caíram no mar. É isso aí. Só que, pelo visto, eles acabaram numa caverninha aleatória por aí. Agora vai ter uma cutscene muito massa, que vocês vão ver. Uma das melhores cutscenes do jogo, obviamente. Que a Rose fala. Dart e Zeke. Eles são muito parecidos. Não apenas eles são os dragoons. Eles são dragoons reconhecidos pelo dragão de olhos vermelhos. Mas tem algo a mais. Alguma coisa que me atrai. Vocês podem ver uma cena meio romântica entre a Rose e o Dart. Bem que eu gostaria que esse romance que a Rose está demonstrando agora fosse alimentado pelo resto do jogo. Mas, pelo visto, não é o que vai acontecer, infelizmente. Acho que eles dariam um casal muito melhor a Dart e a Rose do que a Shana. Eu acho que a Shana meio sensual, né? É meio chato. Mas aí a Rose fala. Depois de 11 mil anos de tempo, agora eu sinto a força e a ternura de Dart. E até a sua fragilidade. Estas coisas domam a insanidade do dragão para mim. Zig. Se minhas mãos pudessem pegá-lo, eu não precisaria ter esta amargura. Agora uma cute scene muito massa. É uma cute scene do passado, da época da campanha do dragão. É muito massa a cute scene. Saca só. Esses aí são os antigos dragoons. Tentas! Não é ruim. Eu estou com você comigo. Me... Eu... Mabel Frama! Mabel Frama! How dare you! Mabel Frama! Mabel Frama! Your death won't be vain. Mabel Frama! Revel to your very core in my eternal curse! Mabel Frama! Let's go! Save yourself! Mabel Frama! 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 tem alguém ali essa aqui é uma uma vila do arquipélago de Elizabeth só que parece uma favela essa vila aí né e vamos ver o que vai acontecer o pude você gosta dele não não é eu estava surpreso ninguém poderia pensar que haveriam pessoas ali e nós somos salvos graças a você pitch nós temos que agradecer ao putz também falando nisso vocês estão apaixonados um pelo outro porque vocês dois estão viajando sozinhos vocês acham? eu acho eles não parecem? sim vocês fazem um bom casal e a Rose fala não seja bobo nós estamos nós estávamos aprendendo a procurar pelos nossos amigos na verdade existem sete de nós tudo bem mas você não precisa ficar tímido aí coffe, 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 coffe no caso a mãe do pitch está doente você está doente? não é nada coffe na verdade nós já devíamos ter ido para a clínica para a clínica na cidade vizinha a cidade vizinha é Fueno existe um porto e eles tem um um barco para Donal mas você sabe o Queen Fury pode ter atracado lá ou seja a gente tem que ir para lá para ver se o Queen Fury deu uma paradinha lá para a gente poder achar os nossos amigos e o Dart fala mas por que você não leva sua mãe até Fueno? porque tem um monstro no caminho no caminho da caverna submersa aí a mãe dele fala eu sei que nós raramente temos visitas mas nós temos que deixá-los ir Pet quer dizer, Pete senhor Dart eu espero que você possa achar os seus amigos em breve eu também espero diga oi para todo mundo tudo bem? e aqui nós vamos seguir com a nossa jornada rumo ao infinito vale ressaltar que essa vila aqui se chama Lidiera e basicamente deixa eu ver aqui tem um Stardust aqui para pegar só tem um Stardust de acordo com o meu detonado específico para esse fim que eu estou consultando aqui e eu vou pegar agora mesmo esse Stardust que é nessa casa bem aqui deixa eu ver aqui eu estou achando aquela área ali que está fechada por uma grade acho que eu tenho que ir por fora subindo no teto da casa e lá eu cheguei naquela área restrita onde eu poderia pegar o meu Stardust deve estar por aqui é isso aí bem fácil esse Stardust de certa forma e agora vamos sair dessa vila que não tem nada de interessante aqui para a gente fazer só que a gente está aqui de passagem mesmo e o que a gente realmente precisaria é na cidade de Fueno olha tem um pauzinho bem aqui que eu estou vendo acho que esse pauzinho aqui é o iDart esse pauzinho eu só estou vendo agora acho que nas outras vezes que eu joguei o jogo eu não tinha notado esse pauzinho bem aí mas enfim chega aí o Peach dizendo o que há de errado vocês poderiam por favor nos levar até Fueno eu tenho medo eu tenho medo do monstro mas nós temos que ir antes que seja tarde demais é em relação a sua mãe não é? eu quero que ela esteja no hospital eu entendi nós os levaremos até lá e a Rose fala eu posso aniquilar o monstro para você eu disse alguma coisa errada? obrigado eu irei trazer a minha mãe o que você está olhando? não não é nada aqui estão eles pronto agora eu vou pegar esse pauzinho bem aqui que eu não estou sabendo como é que eu alcanço ele acho que eu vou por aqui Healing Potion não é nada extraordinário deixa eu só ver o que tem nessa casa aqui rapidamente essa casa aqui é até meio torta que eu estou vendo mas enfim vamos dar o fora e vamos sair dessa cidade de uma vez por todas que ela já nos foi útil no limite de sua utilidade eu fui meio fui meio pleonástico mas foi sem querer isso aqui a caverna submersa a gente vai ter que ir por essa caverna para chegar na outra ilha de Elizabeth vamos lá tem essa passagem aí que está sendo bloqueada pela água e o Pete fala desde que o monstro apareceu a água nunca mais desceu mas está tudo bem porque fluindo não é por aí então vamos lá tada 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 e desabei acho que aqui vai ter uma batalhazinha básica sabia só que soltou com darte arroz né é uma coisa meio senso mas vamos lá hora da rosa atacar tada tada e e e victory e agora vamos prosseguir para a cidade de fueno vale ressaltar que na cidade de fueno tem algumas lojinhas a gente pode comprar novos equipamentos novos itens e tem dois stardusts para a gente pegar hehehe vocês achavam que não tinha nada aqui nós chegamos em fueno muito obrigado darte e rosa você precisa ficar boa logo para fazer o pit feliz eu espero que vocês possam achar seus amigos em breve mas vocês estão na verdade apaixonados um pelo outro não é porque na caverna vocês aí a Rose bloqueou ele você é um bom garoto e não viu nada tudo bem é tudo bem eu não vi eu não vi nada é talvez a Rose não quer que ela ele fale o que ele viu na caverna ou seja que viu a Rose abraçada do darte e o pit fala não é nada nós estamos indo Rose Rose você precisa se confessar para ele esse menino é uma é um diabo agora Rose fala crianças o que você está olhando muito bem vamos logo encontrar os nossos amigos mas antes disso eu vou entrar aqui no hotel na verdade o hotel é bem aqui ou não está bem aqui eu tenho que olhar um certo esse quadro bem aqui eu acho está aqui Stardust número 1 e agora a segunda Stardust eu já sei onde está ele está no hotel da cidade que é bem aqui esses barris aqui é sabia agora vamos para o porto da cidade para ver se a gente consegue achar os nossos amiguinhos no qual nós nos separamos por causa daquele acidente no Queen Fury deixa eu ver aqui tem que entrar aqui mesmo aí a Kyla fala bem nessa tempestade mesmo o poderoso Dashi mesmo o poderoso Dashi arroz ei você aí Mr. Dash senhorita Rose Kyla eu deixei você preocupada oh graças a Deus ambos de vocês estão a salvo isso não foi nada oh você viu a senhorita Shanna por favor vá ver vá 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 ver ela rápido ela não falou nada desde desde que você desapareceu ela está no barco todos estão na cidade agora pronto agora vamos voltar na realidade a gente já está quase chegando perto do fim do segundo disco olha quem nós achamos Mero vocês não tem olhos oh Darth Rose eu sabia vocês estão vivos vocês viram a XANA mas que garoto mal venha comigo rápido nós estamos no hotel venham rápido vamos lá para aquele hotel que a gente foi ainda há pouco que lá estarão todo mundo nos esperando para nos saudar ela disse hotel Mero onde ela está quem sou eu olha todos apareceram e a Mero fala vocês são muito lerdos bem vindos de volta nós estávamos cansados de esperar por vocês se vocês morrerem isso é impossível todo mundo quer dizer pessoal rápido vá vá ver a XANA acho que eu tenho que ir no segundo andar né ela está no quarto dos fundos lá em cima vamos deixar eles sozinhos e o racha fala o racha comenta a rose ela mudou de alguma forma eu concordo de fato eu tenho a impressão de que é de que ela se acalmou em qualquer evento é uma boa é uma boa coisa uma coisa boa né agora vamos ver a XANA acho que está nesse quarto bem aqui se não me engano XANA O DART O DART eu fiz você ficar preocupada você está chorando isso não foi nada eu estou feliz que eu estou chorando então por favor não diga nada eu estou feliz apenas estando aqui ou apenas dessa forma aí alguém parece que está marocando eles pela porta e alguém está comentando é xeretando não é uma coisa muito é não uma coisa que uma dama deva fazer eu pensava que você queria deixar sozinho não está tudo bem por mim eu tenho que aprender sobre o amor e o romance vocês podem voltar ou então nós seremos pegos crianças uau por favor com licença é típico da meru finalmente você sorriu é verdade já faz um bom tempo muito bem agora vamos poder dar continuidade a nossa perseguição a Lenus que é aquela inimiga aquela wingly que usa magias e o Dart fala e foi isso e aquilo nós finalmente chegamos até Fueno não apenas isso vocês dois estão são e salvos esse é um milagre que nós nós podemos nos encontrar dessa forma de novo nós temos que oferecer nossos agradecimentos ao deus de Tiberoa aí nós devemos retornar o favor ao deus pegando a daga da lua de volta é e nós temos que pegar Lenus então posso lhes perguntar uma pergunta por favor o o é de errado você está sendo tão formal assim e a Mero pergunta vocês dois estavam sozinhos na caverna não estavam aí a Mero pergunta será que vocês dois se colocaram numa situação romântica e Rasha fala Mero não seja boba mesmo que você tivesse tentando aprender sobre o amor isso é rude demais tudo bem aí o Rasha fala então Dart você trocou carícias com a Rose aí Rasha sinto muito sinto muito acabou o escapulindo o que você quer dizer com escapulindo não se preocupe Shanna Dart estava preocupado com você o tempo inteiro de qualquer forma sobre Lenus nós devemos sair e perguntar sobre ela na cidade nós podemos achar alguma coisa eu concordo muito bem agora eu já peguei todos os Stardust que tem nesse disco né então vou restaurar o meu grupo para o estado anterior que estava Dart Hatchel e Shanna e agora vamos fazer algumas comprinhas nas lojas da cidade que acho que é bem ali né mas antes disso tem esse bebel aqui esse bebum fala você você não acredita em mim também não é eu realmente vi ele eu vi um dragão na ilha da ilha da prisão dragão na ilha da prisão vocês não sabem disso o meu barco foi de encontro é o meu barco foi destruído pelo dragão do mar que os rumores dizem que vive na caverna subterrânea eu preciso beber mais alguma coisa mas você não pode mais ir até lá existe muitos monstros lá a minha casa foi levada por esses monstros eu preciso ter mais um drink foi a meio ano atrás que o monstro apareceu isso foi tudo culpa do monstro que eu estou dessa maneira agora me deu meu barco minha casa de volta aí começou a dormir meio ano atrás é a mesma época em que a Lenus se juntou a gang tudo bem vamos para a ilha da prisão e na ilha da prisão ele vai repetir a mesma coisa de sempre parece que não estão acreditando muito dele mas enfim vamos na lojinha para comprar novos equipamentos esse aqui é o item shopping deixa eu ver o que eu posso achar por aqui bye burn out burn out vai ser útil muito útil mas antes eu vou ver o que eu posso vender sempre bom né dar espaço para novos itens aqui burn out translight dance ray eu nem usei o dance ray que eu comprei né que isso é uma coisa muito triste se dizer né acho que vou vender um dance ray ficar só com um metal fall translight é vou comprar aqui alguns burn out nunca se sabe né melhor vender mais alguma coisa vou vender uma healing potion que eu acho que eu vou daqui a pouco eu vou conseguir mais itens para repor essas healing potions né e basicamente é isso vamos agora na loja de armas que é a mais interessante das duas né vai faustion é uma nova arma para o dart bem mozinhar uma nova arma paixana finalmente né e mornistar nova arma para amero plate mail mail eu não sei se eu vou equipar esse plate mail porque ele diminui minha defesa mágica é mas eu vou equipar mesmo assim sparkle dress oh que legal sparkle dress é muito bom eu vou equipar em todas as minhas garotas opa tem que night elmo também é vai ser ótimo para o para o albert que vai aumentar a magia dele isso é muito bom é basicamente é isso eu fortaleci todos os meus personagens com novos equipamentos agora eu acho que eu vou lá no hospital onde está o pit que eu acho que ele vai me dar uma dicas do que eu devo fazer em relação ao dragão do mar que está atacando a deixa eu falar aqui com ele rapidamente ei é você o meu doutor disse que eu posso ir para casa daqui a pouquinho e o pit fala quando eu crescer eu vou ser um bom doutor eu acho que é só isso mesmo vamos ter que prosseguir nós vamos ter que voltar para Fueno Fueno não para Lidiera que é aquela cidade que parece uma favela umas palafitas mas talvez vamos ter uma batalha provavelmente normalmente quando eu jogava esse jogo assim mais de uma maneira mais hardcore aquela 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 caverna ali a caverna subterrânea era um bom lugar para fazer grind para treinar as minhas additions etc só que eu não vou fazer isso aqui durante a gravação é claro se eu vou fazer algum gring posteriormente eu vou fazer isso off screen para não ter que entediá-los né daqui a pouquinho vai ter outro chefão não tão longe daqui e e não é ele fala flurry of sticks que é é isso que está escrito lá no menu das additions só que quando ele realiza essa addition aparece lá escrito fairy of sticks acho que é uma discrepância entre essas informações no jogo mas eu acho que faz mais sentido essa addition do racha ser chamada de fairy of sticks e não flurry of sticks como tá no menu pelo seguinte motivo porque sticks é pelo que eu ouvi falar é um rio na mitologia grega sticks é um rio que fica no submundo do ádito ou seja é um rio que fica no inferno e fairy of sticks significaria canoeiro do rio sticks então faria mais sentido acho que realmente foi um erro de tradução do jogo né mas enfim só uma curiosidade para vocês que às vezes o barulho esse vem de lá deve ter alguma coisa do outro lado não é simplesmente alguma coisa parece que aquele rumor sobre o dragão marinho é verdadeiro isto é o grito de um dragão eu não posso culpar por estar sentindo assustado eu não estou assustada um dragão ou dois não é nada nós temos que achar uma maneira de chegar até a ilha da prisão então vamos prosseguir vamos voltar para cidade de Lidiera aqui vai ter uma maneira chegar na ilha prisão essa maneira a gente vai descobrir aqui saca só minha malícia a gente vai ter que pegar esse barquinho bem aqui e chegar lá naquela praça no centro da cidade tem praça o océan terrace vou ter que falar com esses desocupados que estão nessa mesa dentro jogando 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 cartas alguma coisa do tipo né que o darte fala nós queremos ir ir até a ilha da prisão mas nós não podemos ir porque por causa da maré nós estávamos nos perguntando se teria uma outra maneira de nós irmos até lá vocês falaram a ilha da prisão vocês estão falando sério vocês querem cometer suicídio alguma coisa nós estamos sérios mas nós não queremos cometer suicídio vocês sabem que é perigoso ir lá meu jovem mas por que vocês querem se jogar dessa forma direto no perigo aí eu tenho três respostas eu posso dizer o perigo me atrai o perigo é o meu sobrenome eu posso voltar a terceira nós precisamos ver o monstro é essa que eu escolhi nós precisamos ver o monstro vocês precisam ver o monstro vocês parecem sérios pela aparência vocês são que rejos não são eu entendi e eu iria lhe descontar mas ficará por conta de vocês se vocês poderão sobreviver lá ou não eu fechei a roda para a ilha da prisão depois que o surgiu esse problema com o monstro aí o cara da vila fala por que você não fechou toda a caverna ela é realmente perigosa se eu fizesse isso nós não seremos capazes de ir até fueno e é por isso por isso eu escolhi por isso que eu decidi fechar apenas o caminho que dá para a ilha da prisão eu tenho uma pergunta como é que vocês controlam a maré se está me estou eu não estou conseguindo entender oh não fique confuso eu apenas fechei o portão para o mar quando a maré estava cheia assim depois que a maré se amenizava o nível da água não iria voltar para baixo oh oh meu que truque simples vocês imaginavam que eu poderia pensar em alguma coisa complicada ei aí grita ali para o assistente ei abra esse negocinho aí abra o abra o portão para eles eu entendi aí o assistente de lá vai abrir o portão para nós vai é vão até a caverna através do lado direito da casa da casa do pit e virem a válvula e abram o portão assim vocês poderão ir até a ilha da prisão e basicamente é isso a gente vai ter que naquela caverninha ali que abriu lá vai ter bem que uma válvula um tipo um negócio parecido com um meme de barco é é um negócio parecido com um negócio giratório que parece aquele troço dos navios que a gente gira para controlar eles a gente vai gerar essa manivela e vai descer a maré lá da da ilha submerso aí o albert fala dart a válvula para o portão não parece estar por aqui aí eu estou indo para o lugar errado mesmo eu tenho que ir para casa do pit e dar volta por trás foi falha nossa falha nota vamos dar volta por aqui cadê vamos entrar nessa caverninha aqui tem alguns balzinhos pra mim healing rei esse healing rei é um item de cura que recupera 100% do hp de todos meus personagens é um item consideravelmente raro e healing fog é um item que recupera 100% do hp de uma pessoa vamos girar a válvula girar essa válvula irá abrir o portão agora nós poderemos ir até a ilha da prisão então vamos lá vamos sair dessa cidade que nós não iremos mais voltar pra cá vamos prosseguir com nosso destino muito bem vamos sair daqui vamos para move to the pierre e aqui vamos nós já estamos chegando quase na reta final do disco 2 eu creio que não vai dar para finalizar o disco 2 nesse episódio aqui mas acho no próximo episódio no máximo na metade do próximo episódio já vai ter terminado esse disco 2 que no final das contas acabou sendo até mais curto que o disco 1 é algo que estou notando agora porque quando eu jogava esse jogo normalmente nunca parei para pensar sobre o comprimento exato de cada um dos discos mas ataque ball é bom de se vender esse zunjão aqui é bem curto só tem alguns balzinhos gelade crown esse gelade crown é muito massa porque eu posso equipar nas minhas garotas deixa ver aqui só as garotas exceto a rose acho que a rose não pode equipar no caso só a shanna e a meron podem equipar esse gelade crown deixa ver aqui esse equipamento é muito bom porque ele diminui um pouco minha defesa mas em compensação ele aumenta muito minha magia aumenta em 11 13 pontos minha magia é muito bom isso e aumenta minha defesa mágica também então vale muito a pena equipar isso aqui porque a partir de agora a shanna vai poder causar mais danos danos mágicos através das magias dela dos itens de magia e das magias de dragão deixa eu pensar aqui pra onde é que eu vou tem um pauzinho bem ali né mas eu acho que eu vou dar a volta por aqui primeiro porque tem uns pauzinhos daquele lado ali aqui antes disso temos algumas batalhas aleatórias ó como eu falei anteriormente esse donjinho aqui é uma área de gring que eu usava muito antigamente porque os inimigos daqui demoram um pouco pra morrer então meio que facilitava meu trabalho vou logo matar essa sereia aqui e flurry of sticks e e e e e e e e acho que a chana que ela vai fazer fazer ela usar o magic seg stone nesse club troll Tire um ataque especial que ataca todos os personagens e causa um status negativo. Muito irritante. Então, é bom ele ficar parado por enquanto. Para facilitar eu derrota ele. Tire um ataque de esticulos! Rússia! Rússia! Pegue aquele ataque de esticulos! Que mais dá SP para ele. Só que eu não vou equipar isso agora. Acho que eu vou logo maximizar o Burning Rush. Depois eu vou para o Madness Hero. Já que eu já comecei o Burning Rush, eu vou logo até o fim. Eu não gosto de deixar azar de gente pela metade. Isso só diminui a... Aff, Maria. Só diminui a... Como é que posso dizer? A eficiência delas, né? Ó, tem um baúzinho aqui. Só que eu não tenho mais espaço no meu inventário, né? O que eu posso fazer aqui? Eu acho que eu vou usar o Healing Potion aleatoriamente aqui. Porque esse Healing Potion é um dos itens mais... Fungíveis do jogo. Posso comprar em qualquer cidade que eu quiser. Aí vamos pegar esse item aqui. Recovery Ball. Grandes merdas. Agora vamos descer. Outra batalha aleatória. Hum, tem esses inimigozinhos idiotas. Acho que como vocês já viram todos esses inimigos aí, eu vou cortar o vídeo. Então, galera, eu já volto. E é isso aí. Vencer mais uma batalha. E a Shana deu level up. Que legal. Um level up a Shana nunca é um desperdício. Porque ela tá muito atrasada em relação a level ups. Então... Agora vamos prosseguir pelo caminho principal aqui. Vamos seguir nessa rua aqui. E pegar esse baúzinho bem aqui. Gushy Magma. Pode ser útil daqui a pouco, né? Mas... Vamos ver. Opa! Vem galera, eu vou cortar o vídeo de novo. Já volto. Vencem mais uma batalha. E vamos prosseguir. Vamos ver qual é o nosso próximo destino. Quando eu subir essa montanhazinha aqui, eu vou chegar até o chefão. Mas antes disso, eu vou aqui dar uma explorada básica pra pegar todos os baus que tem na área. Sempre bom a gente fazer isso. Não posso mais carregar itens? Não! Deixa eu ver aqui. Usar. Eu acho que eu vou usar um Healing Breeze. Recover Ball. Caramba! Só item inútil. Isso não é nada bom. E vai ter outra batalha. Sabia! É, inimigos repetidos. Então eu vou cortar. Eu já volto! E eu venci mais uma batalha aqui. Acabei não podendo gravar a tela de vitória, né? Acabei esquecendo. Mas a gente tá quase chegando no chefão, né? Não posso mais carregar itens? Que droga! No caso, o Dart foi afligido pelo status de Spirit. Acho que esse status impede que ele se transforme em Dragoon. Então eu acho que é muito importante eu usar um item que recupere ele, que é o Magi Purifier. Vamos pegar esse item aqui. Burnout! Oh! Eu já tenho Burnout suficiente aqui, né? Não tenho mais espaço. Ah, e agora? O que que tem pra usar aqui? Só tem as Healing Potions. Eu vou botar no caso e descartar uma Healing Potion pra dar espaço. Ataque Ball. Esses Ataque Ball, Recovery Ball, eu vou tudo vender eles depois, né? E no caso aqui eu vou salvar o jogo, galera. Tem uma coisinha que eu acho que eu não falha pra vocês, que essa próxima batalha que vai ter é uma batalha meio bugada. Ou seja, se eu enfrentar essa batalha, ou melhor, se eu me transformar em Dragoon nessa batalha, quando eu vencer os inimigos, o jogo vai travar depois da tela de vitória. Ou seja, aquela tela que aparece quantos de experiência eu ganhei, essas coisas todas. Esse é um bug muito conhecido desse jogo aqui, e esse bug não afeta só os emuladores, ele afeta até mesmo quando a gente tá jogando no console. Porque eu já joguei esse jogo aqui no console original, Playstation 1, já joguei esse jogo no Playstation 2, e esse bug tinha nesses videogames, não apenas no emulador. Então, o correto seria que eu, como é que eu posso dizer, eu enfrentar eles, enfrentar o próximo chefão, usando, é, sem me transformar em Dragoon. Só que como eu sou, como eu sou, como eu posso dizer, eu sou insistente, eu irei me transformar em Dragoon, e assumir o risco do jogo travar. Porque pode ser que o jogo trave, e pode ser que o jogo não trave. Tem, é meio que na sorte. Se o jogo travar, eu vou cortar o vídeo, refazer a luta, eu vou refazer a luta off-screen, e voltar exatamente na tela de seleção de, vou dizer, na tela de resultado do chefão, pra gente continuar o jogo normalmente. Ou seja, eu quero mostrar pra vocês, como eu derrotar esse chefão, usando o Dragoon, que eu acho mais interessante as lutas, se transformando em Dragoon. E a Lênus fala, Aqui está a sua daga da lua, que você queria. Eu não matei aqueles humanos, como você disse. Mas por que você, de repente, começou a dizer, tal coisa? Aí o Goloj fala, A estrada coberta de sangue, talvez seja a única maneira de nos levar até o mundo que nós queremos. A morte dá a luz, as lágrimas, e as lágrimas dão a luz ao ódio. E o ódio, se torna em rancor, e isto abre as portas para a guerra. É bobo, como eu ainda tenho que repetir isso. Mas, E, desde que repetisse uma vez, apenas, já é o bastante. Bem, Eu não irei lhe pedir, se você quiser fazer isso, Lodge. Mas, de qualquer forma, Ele se chama algo como Dart. Esses não são os que estão ainda atrás de você, Lodge? Está tudo nos meus planos. Um plano, não é? Deixa eu me contar o meu plano. Meu plano, É pegar um grande, um grande prêmio de você. Só que aí chega a galera, a nossa trupe. Ah, mas que droga. Ei, vocês estão, vocês estão, é... Incomodando o meu momento aqui. E vocês vão pagar por isso. Uau, quer dizer, por que? Por que que Lodge está aqui? Isso é tudo parte do seu plano? A minha vontade está com o Imperador Dias. Dizendo mais literalmente, estava tudo planejado por Deus. Você ainda está falando sobre essa merda? Mais ou menos isso que ela quer dizer. Você matou o Lavitz. Vamos acertar as contas agora. Eu tenho o chamado para reformar o mundo. E eu não tenho tempo para dar atenção a coisas pequenas como o Lavitz. Lloyd! Eu não posso mais aguentar isso. Foi eu que incendiou a sua casa. Incendiou totalmente a sua vila, Natal. Eu fui aquele que lhe privou do seu amigo. Do seu melhor amigo. Ou foi eu que privou o seu amigo da vida. E eu tenho a Gema da Lua e a Daga da Lua nas minhas mãos. Você me odeia, não é? Eu estou indo para a Mili Estesial. Persigam-me se vocês puderem sobreviver. É, muito fácil. Agora espere só um minuto. Não sejam tão apressados assim. Foi muito legal dele dar a vocês um convite. Mas vocês terão que recusá-lo. Porque vocês irão morrer aqui e agora. No caso, a Lennos parece que ela também é uma Dragoon. E é hora de dar um fim nela. De uma vez por todas. Esse episódio aqui vai ir um pouco além do tempo normal. Mas eu não queria cortar essa batalha pela metade. Melhor cortar essa batalha no meio. Então vamos lá. Quem é que vai usar o especial? Acho que é o Dart. É o mais adequado. No caso, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou usar... A própria Chana vai usar... Ah não, eu vou fazer ela usar uma magia. É isso. Cadê? Gushi Magma. Vai ser ótimo. Porque tanto o Regole, que é esse dragão contra a Lennos, são do elemento... Do elemento água. Então, o elemento fogo é efetivo neles. Ó, muito massa. Opa! Tem vindo uma Maremoto gigante. Acho que eu conheci o ataque especial do Regole. Pra quem não sabe, Regole é aquele dragão, o nome dele. Super Maremoto no Jutsu. Nossa! Tem muito dano. De novo, outro turno. Ele ataca duas vezes, isso não é justo. Ah, eu acho que o Rastro vai usar um item de cura. Pelo bem da nação, né? Cadê? Rill and Breeze. Que o Dart realmente levou uma sova muito linda. Quem mais vai sofrer nessa batalha aqui é o Dart. Porque... Ele é... Vulnerável ao elemento... Ao elemento água. Mas ele vai usar o especial dele pra... Se for falecer um pouco. Vamos lá. Agora eu não terei piedade. Da mesma forma como foi a luta contra o Graham e o Fairbrenge. É mais sábio a gente primeiro atacar a Lenus. Porque ela tá controlando o Regole. Deixa eu usar a Final Brush. Não no Regole. Eu vou usar na Lenus. Quero que ela logo morra. Pra deixar o caminho livre pra eu matar o Regole mais calmamente. Vamos lá, Dart. Eu quero que esse vídeo aqui não extrapole demais o meu tempo padrão, né? Que realmente não quero cortar essa batalha na metade. Vai ser muito cômico e horrível fazer isso. 705, muito bom. Eita, maldita. Isso não vai ficar assim. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar o Thunder God na Lenus. Não, primeiro eu vou atacar normalmente. Depois eu uso o Thunder God. É isso aí. E agora a Shanna. Ela vai ter que usar a Star Children. É a única coisa que ela pode fazer no momento. É a Star Children. É a Star Children. É, nem tirou tanto assim. Tô até um dano meio patético. A Shanna seria mais útil usando os meus itens de magia, né? E tem meus itens de ataque. Mas vamos lá. A Lenus irá sofrer novamente. Vale ressaltar. Que essa Lenus aqui é bem mais fácil do que a outra Lenus. Que eu enfrentei anteriormente. Pode até não fazer muito sentido essa Lenus aqui ser mais fácil. Porque ela tá usando o Dragon Speed dela. Mas de fato, essa Lenus aqui realmente é mais fácil que a outra Lenus. A Lenus sem armadura de Dragon. Não é que ele vai usar de novo aquele ataque aqui dele. Ah, eu pensava que ele ia usar aquele Maremoto Supremo dele. Mas não foi o caso. Agora sim, eu vou usar o Thunder God. Pra valer. Yeah. Credo, tirou até pouco. Opa, opa. Outro Maremoto da vida. Opa, opa. É, nem tirou tanto assim. Acho que agora a Shanna vai atacar. Já aquela magia dela não tá dando muito certo. E o Dart também vai atacar. É. Droga, perdi o efeito da... Do campo de fogo do Dart. Mas acho que ela já morreu agora. Ó. Ela vai ser retirada da batalha. E agora a batalha é toda minha. Vamos lá. Vamos derrotar o Regole. É, é isso aí. É, o Rasha tá tirando mais dano do Regole do que da Lennon. Bem interessante isso, né? Opa. Será que é o Maremoto de novo? Não, é o Laser. Esse Laser é menos pior do que o Maremoto dele, né? É, mas eu acho. O que a Shanna vai fazer? Acho que a Shanna vai usar a Gate of Heaven pra... recuperar o HP de todo mundo. Deus, dê-me a poder! Gate of Heaven! E aí... E aí... E aí... E aí... Pronto, todos estão recuperados ao máximo. Agora é hora de abusar dos minhas itens mágicos de fogo, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou usar minhas magias de fogo, né? É o melhor que eu posso fazer agora. Cadê? Burnout. Eu tenho vários Burnouts, então é só abusar até a morte. Ó, tirou bastante, isso é um dano muito alto. Isso considerando que é o Dart que tá usando o item, né? Ó, já tá morrendo. Acho que mais um ele morre, provavelmente. Eu acho que no final das contas, a gente devia ter matado o Regole primeiro do que a Lenus. Porque parece que ele é mais vulnerável aos meus ataques. Ó, esse dano é muito alto, caramba. Mas a Shanna ele morre, quer ver? E o Dart de novo. Vamos lá. Burnout. Agora ele morre. Isso aí. Regole, como se atrevem? Isso aí. Agora vamos ver mais uma cute scene muito massa e suprema. Aí está a Lenus. Quase morrendo. Lloyd. Minha vida. É para você. Que parece que ela era apaixonada pelo Lloyd. E usou o seu último ataque. Só que o Dart defendeu dele. Pelo visto ela morreu e vai perder seus Dragon Spirit. Lloyd. Coneco. Heimkru. Euron, ele morreu e vai perder seus caráxicos. Coneco. 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 Euron, ele morreu. Euron, ele morreu. Perdoe o jogo... Isso não errou de um jogo. O jogo é só ter uma luz. Agora vamos torcer que o jogo não trave depois da batalha. Isso é imperativo, que isso aconteça. É o que não aconteça. Eu quero continuar o jogo sem observar. Eu vou fazer a Tsumir O inferno. E o resto eu aprendi o 5x Shattering. o arroz de level up o albert e a mero e o congol também ó todo mundo maravilha o jogo não travou galera como vocês podem ver é a mero que vai ser a próxima usuária do e o dragão do mar o dragão se reconheceu ela como a próxima dona e basicamente é isso galera acho que eu vou me despedir por aqui porque eu já ultrapassei bastante o tempo desse episódio então eu me despeço por aqui e nós iremos dar continuidade ao a esse evento no próximo vídeo o próximo episódio quer dizer então eu me despeço por aqui e até mais pessoal fui